Bom dia, sol. Bom dia, árvores. Bom dia, pássaros. Bom dia, sapos. Bom dia, penilongos. Bom dia. Bom dia. Péssimo dia, você quer dizer, né? Gente, onde que já se viu? Lugar que não pega sinal de celular. E ainda acaba a bateria. Tem como carregar? Para com isso, vai. Contato com a natureza é tão relaxante. Ah, relaxante. Eu não dormi a noite inteira. Olha aqui. Os mosquitos estão me devorando, ó. Ai, ai, viu? O auditório que eu aceitei esse seu convite incrível de me enfiar no mato. Que horror! Você está precisando mesmo relaxar, hein? Tá, mas como que relaxa num lugar desses assim? Olha a sua volta. A gente está em um lugar lindo e perfeito para relaxar. Logo logo essa sua energia negativa sai, esse seu estresse acaba e tudo vai dar certo. Confia em mim. Se pelo menos os mosquitos terem uma trégua, mas não. Tem sangue doce. É sangue de chocolate, bala e qualquer doce. Peguei! Quer saber? Agora chega! Ai, caramba. Imita. Imita a minha oposição e fecha os olhos. Fecha o olho. Vai. Aham. Agora fala assim. Aham. 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 Peguei! Pegou o quê? Olha só. A natureza te ama mesmo, mãe. Voa, mosquitinho. É, voa. Você sabe que caiu, né? Que você deu um tapa tão forte aqui que quase... Vamos de novo. Vamos de novo. Vai. Está funcionando. Aham. Aham. Acho que você podia fazer mais. Está bem. Aham. 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 Aham.